verdade. Isa La Rosa vocês três são perfeitas Lu, você tem noção que muitas pessoas se inspiram em você? Como é isso? Eu sou uma delas na área do humor que tenho você na área do humor que tenho você como inspiração meu insta é arrobaisa.larrosa com dois rs e s adoro vocês demais chiquérrima, né? La Rosa parece nome de perfume bem chique, tá? La Rosa Perfume igual eu falei, eu ainda não tenho muita noção porque agora que eu tô voltando, né? que eu tô saindo depois de tudo que aconteceu mas eu fico muito feliz pelo que, pelo o tanto que eu imagino que eu não sei, né? Que eu não vejo porque ao todo são 11 milhões de pessoas em todas as redes sociais são 11 milhões de pessoas acompanhando, é muita gente não dá pra ter noção onde cabe isso tudo? eu fico pensando às vezes nossa, é verdade, né? né? então, eu fico muito feliz em saber que igual eu falei antes eu não tive referência eu não conhecia pessoas com deficiência na internet e hoje ser uma das é muito legal e por isso aí também que as pessoas hoje me conhecem pelo meu trabalho e não pela minha deficiência física entendeu? então isso é muito, muito legal muito legal você é maravilhosa, minha filha Carolas, minha filha obrigada, filha você é perfeita você é perfeita Ana Flávia Rossi é... as melhores... é uma publi as melhores toucas e fronhas de cetim para cabelos com menos frizz e sem nós além de outros produtos maravilhosos para o seu dia a dia cupom PODDELAS 5 para 5% de desconto em toda a loja o arroba é Alive Costuras Alive Costuras muito bom inclusive para quem está fazendo transição capilar é muito bom essas toucas de cetim ou até mesmo fronha de cetim eu só durmo com fronha de cetim é mara ele é ótimo verdade o cabelo acorda parecendo que está penteado mais uma publi aqui das Chiarelli Calçados Chiarelli Calçados estamos com lançamentos do Couturno Feminino 11715 avisa a galera que no site está com preço especial chiarelli.com.br vou soletrar aqui para vocês s-c-h-i-a-r-e-l-i .com.br alô não tem nada de pequena ela é incrível vocês sempre arrasam ótimo podcast e tem o arroba deles aqui arroba chiarelli aqui viram as 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 Obrigado.